O desabamento da marquise, da fachada e do telhado do primeiro andar do prédio comercial foi às 10h30 da manhã, na Avenida Domingos Ferreira, no Pina. Eu estava fazendo gravações para o meu canal quando eu vi uma fumaça e logo em seguida um estrondo, como se fosse uma explosão. Nisso aí, eu acabei indo para a janela do meu quarto e presenciei o restante do desabamento. E quando eu vi isso aí, eu corri para cá e pude ver que realmente tinha sido um desabamento. No local do desabamento já funcionou uma loja de imóveis, mas segundo os moradores da localidade, o prédio estava desocupado há pelo menos um ano. E o pessoal fazia aí de abrigo, né, na chuva, tudo. Ficavam aí pessoas de rua, ficavam aí embaixo. O pessoal da moto, quando choveu, porque aqui alaga muito, entra água dentro das lojas da casa, é horrível. Semana passada aí tinha umas pessoas, tinha um movimento dentro da loja, só que eu não sei se estavam fazendo alguma reforma, alguma coisa, mas tinha movimento dentro da loja. Imagina se tivesse caído naquele momento, hein? Na hora do desabamento, o prédio estava vazio e ninguém ficou ferido. O primeiro andar e mais três imóveis ao lado foram interditados. A Prefeitura do Recife vai notificar o dono do prédio para saber se a manutenção estava sendo feita. Os riscos, quais trânsito e outros. Então, a gente aqui, nosso objetivo, neste momento, é eliminar, deixar a passagem tranquila, porém com segurança. E para isso, a gente está avaliando os riscos ainda. A gente tem algumas paredes aqui que precisam ser eliminadas, então a gente está fazendo toda essa avaliação. Estamos tentando achar o proprietário, verificar direto com o proprietário, as informações reais, se estava existindo obra ou não aqui. Os destroços do prédio atingiram parte da Avenida Domingos Ferreira e o trânsito foi bloqueado neste trecho. Agentes da CTTU estiveram no local para orientar os motoristas. Ainda bem que a gente não teve a informação de que, com esse desabamento, as estruturas ao lado foram danificadas. A gente não tem essa informação. Acredito que não, se tivessem sido danificadas, o secretário teria falado para a gente. Então, é menos um prejuízo aí que poderia ser bem maior.